salve salve família, mais vídeos aqui, Eri do Grado Caruaru Pernambu, Brasil, mais vídeos para vocês o vídeo de hoje é um vídeo pequeno, curto, mas eu quero trocar uma ideia com vocês aí primeiramente, certo? eu vendi minha câmera, para quem não sabe, eu vendi minha câmera faz um tempo, uns dois meses e estou sem condições de comprar outra câmera e alguns dos inscritos pediram para me vender o escape, o Dory então eu quero saber a opinião de vocês, se eu vendo o Dory, o escape e pego, arrumo uma grana inteira e compro a câmera ou se eu vou trabalhando e espero mais de dois, três meses aí para me poder comprar a câmera, certo? então eu conto com a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham? quer que eu venha do Dory e compre a câmera, um Agropel Euro 4, um Euro 4, um Euro 3 vocês quem sabe aí, então eu queria trocar essa ideia primeiramente com vocês aí antes de eu vender o escape, pode ser como me arrependa então vocês botam no comentário aí, Eri, venha do escape, venha do Dory e compra a câmera aí, o canal não parar, já que está quase há mais de uma semana se eu postar vídeo devido a estar sem câmera, a dificuldade está um pouco grande aí, certo? mas, quero saber a opinião de vocês, se eu vendo o escape, certo? e pego o dinheiro e compro a câmera ou se eu trabalho, deixo o escape normal na moto, certo? e vou trabalhando e assim que surgir uma oportunidade de comprar a câmera e fico com os dois, com o escape e com a câmera então, algum dos inscritos aí me pediu, eu fiz esse vídeo aí hoje, certo? então quero saber aí um pouco da dica de vocês aí se vocês querem realmente que eu venha do escape vocês sabem aí que foi muito trabalho para mim comprar esse escape ele é bastante caro e é difícil de encontrar, quase não tem para vender a não ser no mercado livre então, família, eu ia trocar essa ideia aí com vocês comenta aí, deixa aí nos comentários, eu vou ler todos os comentários e vou responder, certo? se, por exemplo, tiver 50 comentários que é para vender o escape e comprar a câmera, eu vou vender o escape e também se tiver 50 comentários ou se tiver, vamos dizer assim, muitos comentários pedindo para mim não vender o escape eu não vou vender, vou passar um tempo sem câmera trabalhando aí, juntando dinheiro até se for oportunidade, eu compro, certo? então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês vão meter o like, certo? nesse vídeo aí, vão bater o recorde de like desculpa aí por passar esse tempo todinho sem postar vídeo no canal então, vocês, quem sabe vendo o escape ou não para comprar a câmera então, fico com vocês aí, certo? e é tudo nosso, família e nada mesmo, não só vai para Porfiro do Grau e para o Padres de Caruaru Ayrto Basselos, vocês estão me ouvindo, mano? eles são dois aí, que eles querem para mim vender o escape então, fica aqui, telo de vocês e é tudo nosso valeu, valeu, fui! Eric Divulgações o Moral de Caruaru Freta lembrar de quando o frio extremo transpassava as paredes de madeira tu lembra? e quando pelas malafitas caminhávamos com o nosso amor no colo foda, né? eu largo a dom, nem aí por compromisso e você, mulher guerreira desculpa se a voz falha mas quando eu lembro do nosso passado eu choro e oro pra espantar os demônios a tal tentação você quer salar, ferormônios e ostentação mas traição com quem me conduziu ao pódio é vacilação não pode não palavra do general Cidinho deixa pra lá, pra rolar o Dijavan pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã e quem for contra o nosso amor que se envenene na mordida da própria maçã vamos brincar de amorzinho um bom vinho, um fininho e esquece do mundo se trouxe a contaça tim-tim pra